Os PPRs são conhecidos pelos benefícios fiscais no IRS e não só. No entanto, se forem resgatados fora das condições previstas na lei e caso tenham usado o benefício no IRS, este tem de ser devolvido acrescido de uma penalização de 10%. Mas agora há um regime especial que permite que possa resgatar mais de 7 mil euros sem penalizações. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou explicar-lhe tudo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e estou muito entusiasmada porque tenho uma novidade, uma novidade. Marque já na agenda. Dia 6 de dezembro, às 21 horas, vamos realizar a Masterclass Começar a Investir Já. E esta é uma Masterclass 100% online e 100% gratuita. E para quem é esta Masterclass? É para todas aquelas pessoas que estão cansadas de deixar o dinheiro parado e a perder valor. É para todas aquelas pessoas que querem aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para si. Para quem deseja aprender a aplicar e multiplicar as suas poupanças. Para quem precisa de proteger o seu dinheiro, sobretudo no atual contexto. Para quem quer acelerar o processo de construção patrimonial, mas não sabe muito bem por onde começar. Portanto, se quer traçar um plano consistente, se quer transformar as suas finanças pessoais já a partir do próximo ano e entrar em 2023 com o pé direito, então a Masterclass Começar a Investir Já é para si. Com o atual contexto económico de subida de juros, dos preços, torna-se ainda mais urgente rentabilizarmos o nosso dinheiro sob pena de estarmos continuamente a perder o poder de compra. Portanto, se quer começar a investir o seu dinheiro, se quer começar a investir já, esta Masterclass é para si dia 6 de dezembro, às 21 horas. Para isso, para garantir o seu lugar, basta inscrever-se no link que está na descrição deste episódio. Por isso, garanta já o seu lugar. Pode encontrar, como eu disse, o link na descrição. Pode partilhar com quem considera que também precisa de aprender a rentabilizar o seu dinheiro. E hoje vamos falar de um tema que tem levantado muitas dúvidas e, se calhar, algumas pessoas ainda nem sequer se aperceberam também desta mudança. E falamos da possibilidade de resgatar mais de 7 mil euros dos planos de poupança-reforma sem qualquer penalização. Mas vamos por partes. Para contextualizar, os planos de poupança-reforma, os PPRs, são instrumentos de poupança para o longo prazo. E, embora tenham o nome reforma na sua composição, a verdade é que podem ser utilizados além do objetivo da reforma. Mas, quando foram constituídos, foi muito com este objetivo de longo prazo de poupança para a velhice. E são um instrumento financeiro que beneficia aqui de um regime especial, nomeadamente em termos de benefícios fiscais. Tantos em termos de IRS, como também no momento de resgate. Quando falamos do IRS, é o benefício fiscal mais conhecido, que significa que nós podemos deduzir à coleta, Portanto, podemos abater no IRS 20% do valor das entregas de um PPR, até um determinado montante em função da idade. Ou seja, quem tenha até 35 anos pode conseguir deduzir até o máximo de 400 euros. Para quem tenha 35 e 50 anos pode conseguir deduzir no IRS um máximo de 350 euros. E, para quem tenha mais de 50 anos, para quem tenha 50 anos e não esteja reformado, pode deduzir a 300 euros. Ora, este é o benefício fiscal mais conhecido e a verdade é que já está previsto que o valor dos PPRs, o montante que nós colocamos nos PPRs, possa ser levantado ou resgatado em qualquer altura, dependendo das condições previstas na lei. Portanto, há um conjunto de condições que estão previstas em que é possível mobilizar o capital sem penalizações e há outros que permitem que nós possamos mobilizar, mas que haja lugar a penalizações. E uma dessas penalizações é ter de devolver o benefício fiscal que obteve com o investimento do plano de poupança-reforma acrescido de uma penalização adicional de 10%. Portanto, eu investi o meu PPR. Coloquei este montante e abati e usufruí do benefício fiscal no IRS. Para eu mobilizar sem penalização, ou seja, sem ter de devolver o benefício fiscal majorado a 10%, eu tenho que mobilizar o capital dentro das condições previstas na lei. Se elas não estiverem previstas na lei, além de, no momento do resgate, as mais-valias são calculadas, a taxa de ser diferente, no caso do benefício fiscal ele tem de ser devolvido. E que situações é que são as situações previstas na lei? Portanto, eu vou enlengar todas as situações em que pode resgatar normalmente o PPR sem penalizações e se não estiver alguma destas situações previstas, significa que há lugar a penalização. Portanto, pode resgatar o PPR normalmente sem penalização para pagamento das prestações do crédito de habitação, da habitação própria e permanente. Ou seja, o valor dos PPRs pode ser afeto ao pagamento das prestações vencidas e, neste caso, inclui o capital e os juros e as comissões e é utilizado o dinheiro para pagamento das prestações. Não é para abater o crédito todo, para pagamento das prestações. Outra condição prevista na lei é a reforma por velhice. Ou seja, chegando à idade da reforma, obviamente, pode mobilizar o dinheiro sem penalização. A partir dos 60 anos também é uma condição prevista na lei e, portanto, pode fazer o resgate sem penalizações. Depois, outra condição prevista na lei é incapacidade permanente. Ou seja, havendo aqui uma situação de incapacidade permanente do titular do PPR, pode pedir o reembolso sem haver lugar à penalização. Então, o reembolso, o titular do PPR, ou seja, pode pedir o titular do PPR o reembolso se o próprio ou qualquer membro do agregado familiar tiver uma incapacidade permanente para o trabalho, seja qualquer que seja a sua causa. Depois, outra situação também nos PPR e é no caso de frequência ou de entrada de um dos seus membros ou do agregado familiar num curso de ensino profissional ou ensino superior, não há lugar a essa penalização. Numa situação de desemprego de longa duração e numa situação também de doença grave. Estas são todas aquelas situações que estão previstas na lei e que, estando previstas na lei, não há penalização. Ora, agora nós temos um regime especial. À semelhança do que aconteceu durante a pandemia, o governo aprovou um regime excepcional até 31 de dezembro de 2023, que vem permitir aos participantes dos PPR e dos planos de poupança-educação e dos planos de poupança-reforma-educação resgatá-los sem penalização até ao limite do IAAS. E, quando falamos de IAAS, falamos do Indexante de Apoios Sociais. E o decreto-lei foi publicado no mês passado, já está em vigor. Isto se torna relevante, porque, como eu estava a dizer, se levantar o dinheiro, fora das condições previstas na lei, teria de devolver, então, o benefício fiscal acrescido da penalização de 10% por cada ano que passou. E isto pode, em muitos casos, significar, eu estou a fazer aqui aspas, quase comer a rentabilidade do PPR. Esta medida tem como objetivo permitir às famílias que conseguiram poupar, através destes produtos, terem mais liquidez para responder ao aumento da inflação, ou seja, dos custos de vida, da perda do poder de compra. E esta ausência da penalização significa que quem opte pelo resgate antecipado não terá, então, de devolver esses benefícios fiscais. E quanto é que, afinal, pode resgatar? Olha, tendo por baixo aqui, então, o valor do IAAS, o valor do Indexante de Apoios Sociais, este é um valor que varia todos os anos e é usado para definir, normalmente, o valor de apoios a dar a pessoas em situações mais vulneráveis. Em 2022, o valor do IAAS é de 443,20 euros. Assim, em outubro, novembro e dezembro, que é quando esta medida acaba por estar abrangida durante este ano, vai poder resgatar um total de 1.329,60 euros, sem qualquer penalização. Já em 2023, uma vez que falamos aqui de uma aplicação desta medida até 31 de dezembro de 2023, o valor do IAAS, como vai subir para 478,70 euros, no próximo ano, vai poder resgatar, sem penalização, um total de 5.774,40 euros. Ou seja, feitas as contas, estamos a falar de 7.104 euros que passam a estar disponíveis para levantamento sem penalizações. E o que é que já está a acontecer? Ainda ontem estava a dar um webinar e já partilhavam algumas pessoas que há pessoas que já estão a fazer isto e isto fez-me lembrar até aqui um bocado a expressão do crédito revolving, que é, há pessoas que estão a levantar o dinheiro e estão a aplicar para usufruir do benefício fiscal do próximo ano. Ou seja, estão, no fundo, a usar o mesmo dinheiro, resgatam esse mesmo dinheiro, voltam a investir e, como investem neste ano, na entrega do IRS 2000 em 2023, que se refere a este ano, conseguem beneficiar do tal benefício fiscal no IRS. E se no próximo ano fizerem a mesma coisa, resgatarem esse dinheiro, conseguem depois usufruir no outro ano. E há outras pessoas que estão a aproveitar para sair do produto, sair de um determinado PPR, dizer aqui, e é importante dar esta nota, que é possível transferir sempre, ou seja, esta condição de transferência dos planos de poupança-reforma já está prevista e é possível transferir o dinheiro de PPRs entre PPRs, mantendo inclusivamente a antiguidade dos PPRs, dizer que se o dinheiro for transferido entre PPRs que não têm um capital garantido, normalmente os fundos de PPRs, não há lugar a qualquer tipo de comissionamento na transferência, quando falamos de um plano de poupança-reforma através de uma seguradora, há um limite de comissão definido. E há quem também esteja a aproveitar esta liquidez, inclusivamente, para efetivamente colmatar os problemas, ou os desafios que possa ter pelo aumento do custo de vida, e há outros para investir noutros instrumentos, ou seja, aqui numa ótica de custo de oportunidade, outros investimentos que considerem mais relevantes. E uma nota que eu gostava de dar é avaliarem bem, porque caso, por exemplo, não tenham necessidade de liquidez, e obviamente conforme a rentabilidade de cada produto, e conforme cada situação, e é por isso que cada pessoa tem que analisar caso a caso, é avaliar se vale a pena resgatar e quebrar o efeito de capitalização do PPR, do PPR, há que avaliar se efetivamente vai precisar de mobilizar esse capital ou não. É importante também dizer aqui uma coisa, que é, mesmo que não tenha a tal penalização na dedução do IRS, ou seja, o tal devolver do benefício fiscal, não significa que não lhe sejam cobradas comissões de resgate. Há muitas sociedades gestoras, há muitos fundos, nomeadamente, que não cobram, comissões de resgate, mas há outros, nomeadamente seguros, PPR sob a forma de seguros, que cobram. Portanto, avaliar uma coisa são as comissões que podem ser cobradas, consoante até a anuidade e a duração do PPR. Outra coisa é a penalização para efeitos fiscais. São coisas diferentes. Portanto, avalie se o seu PPR, as condições do seu PPR, seja um PPR através de seguros, seja um PPR através de fundos, avaliar as comissões. Depois, é importante também salientar que ao resgatar, e se tem um PPR já há vários anos, e eu já tinha explicado isto inclusivamente num podcast, há um episódio do podcast aqui dedicado a este princípio do FIFO, first in, first out, ou seja, quando vai resgatar, se tem várias contribuições ao longo de vários anos, o resgate que vai fazer agora são sempre das primeiras contribuições. Portanto, quem subscreveu, por exemplo, neste ano de 2022, e quer resgatar o dinheiro também ainda este ano, dizer que só vai receber a dedução sobre o valor que não resgatou. Outro ponto também, que é só mesmo para ajudar a esclarecer, que é, independentemente das penalizações, mas volto a dizer, nós estamos a falar aqui, não haver penalização para efeitos da devolução do município fiscal acrescido a tal multa de 10%, mas vai ter de pagar mais valias, caso estas existam, vai ter de pagar mais valias. E há uma nota que eu gostava de deixar, só porque tive esta informação, e acho que é importante e relevante. este é um regime especial, é um regime excepcional, que vai vigorar até 31 de dezembro de 2023, o que significa que todos os levantamentos até este limite do IAS passam a ser considerados valores que, ao resgatar, estão dentro das condições previstas na lei. Ora, estando dentro das condições previstas da lei, aqui, a taxa e o imposto sobre as mais valias vai ser de 8%. Agora, vamos imaginar, e usando como este exemplo o ano de 2022, e como eu tinha indicado anteriormente, tendo em conta o valor mensal que tem até ao final deste ano, e tendo o limite, como o IAS falamos, de um total de 1.329,60 euros, vamos imaginar que gostava de resgatar 1.500 euros. Então, teria de dividir o dinheiro em dois. Porquê? Porque até 1.329,60 euros, estaria ao abrigo, então, deste regime excepcional, e a esta condição prevista dentro da lei, e, portanto, haveria aqui o lugar ao pagamento do imposto das mais valias de 8%, mas o remanescente, ou seja, teria de dividir o valor, e o remanescente, já, caso seja fora das... e sendo fora das condições da lei, já teria aqui uma tributação diferente. E esta nota é importante, e eu gostava de também deixar aqui este ponto. E pronto, era isto que tinha para trazer mais um magnífico episódio do Podcast Manibar. Já sabes, espero por si na incrível Masterclass online e gratuita começar a investir já. Marque na agenda dia 6 de dezembro, às 21h. Tem o link na descrição deste episódio. Envie-o para todos os seus familiares, todos os seus amigos, que necessitam de aumentar também a sua literacia financeira, que necessitam de aprender a investir o seu dinheiro. Aproveitar para reforçar e reiterar sempre aqui o agradecimento a todas as mensagens, e-mails, partilhas, que nos continuam a chegar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Juntarem-se ao nosso grupo Telegram. Para quem pergunta o grupo do Telegram, está o link na descrição sempre do episódio. Subscrevam a nossa newsletter para não perderem todas as novidades. E, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Money, money, money. The dollars are gone!